Sem acordo entre o governo e os bancos, os juros da dívida do rotativo do cartão de crédito e da fatura parcelada passam a ser limitados a 100% da dívida a partir de hoje. Instituído pela lei do programa Desenrola, sancionado em outubro, o teto foi regulamentado no final de dezembro pelo Conselho Monetário Nacional. A lei do Desenrola havia estabelecido 90 dias para que as negociações entre o governo, o Banco Central, as instituições financeiras e o Congresso Nacional chegassem a um novo modelo para o rotativo do cartão de crédito. Caso contrário, valeria o modelo em vigor no Reino Unido, que estabelece juros até o teto de 100% do total da dívida, que não poderá mais subir depois de dobrar o valor. Com o teto de juros do rotativo e da fatura parcelada, quem não pagar uma fatura de 100 reais, por exemplo, e empurrar a dívida para o rotativo, pagará juros e encargos de no máximo 100 reais. Dessa forma, a dívida não poderá ultrapassar 200 reais, independente do prazo. Além de oficializar o teto de juros, foi instituída a portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito. Essas exigências, no entanto, só entrarão em vigor no dia 1º de julho. Por meio da portabilidade, a dívida com rotativo e com parcelamento da fatura poderá ser transferida para outra instituição financeira, que oferecer melhores condições de renegociação. A medida também vale para os demais instrumentos de pagamento pós-pagos, modalidades nas quais os recursos são depositados para pagamento de débitos já assumidos.